Mesdames e Messieurs, próxima estação, Gerundio! Bem-vindos ao incrível universo com a Elisa! Eu sou a Elisa Tuchon-Fingarlane e hoje eu vou te conduzir pelo Gerundio em francês. Então entra nesse trem! Frequentemente os alunos me perguntam, Elisa, como faz o Gerundio em francês? E aí, eu fico pensando, será que é isso que eles querem fazer? M. Dupont, a gente vai estar ligando porque o Sr. Agendar retornou e o Sr. está retornando. Não, 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 não! Este não é o trem do Gerundio em francês. Agora, acontece que o Gerundio é muito utilizado quando a gente quer falar que algo está acontecendo no momento presente ou no momento em que a pessoa está falando. E isso é muito usado. Agora, como que faz isso em francês? Muita gente começa a aprender francês e acha que para falar no Gerundio tem que fazer isto aqui. Quando, na verdade, o Gerundio em francês é criado a partir de uma expressão, que é a expressão être en train de. Être en train de. Se eu traduzisse ao pé da letra, ficaria estar em train de. Agora vocês vão me falar, mas não quer dizer nada. Pois é, por isso que eu falo para vocês não traduzirem ao pé da letra as coisas. Être en train de, mais um verbo no infinitivo, é a construção do Gerundio em francês. Então, por exemplo, eu poderia falar E aqui temos uma informação importantíssima. É que isso se chama em francês Por quê? Aquilo que aquela pessoa achou que estava falando no Gerundio fez se chama Gerundif, mas significa outra coisa. Em francês, quando a gente usa o Gerundif, a gente está falando que duas ações são simultâneas. Quando a gente usa o Gerundio em português, a gente quer falar que aquilo está acontecendo. Então, para você falar isso, nunca esqueça da nossa regra. Você vai usar o verbo être, conjugado no tempo que você quiser, mais a expressão en train de, mais o verbo da ação principal no infinitivo. Vamos ver alguns exemplos, então. Je suis en train de marcher. Je suis en train de manger um biscuit. Je suis en train de marcher. Alors, e vous? Que es que vous êtes en train de faire? Écrivez dans les commentaires ce que vous êtes en train de faire. José Castelo Branco? Cette vidéo é por toi. Este vídeo é pra você. Então, espero principalmente o seu comentário aqui nos comentários. Maintenant, je suis en train de partir pour un nouveau voyage et je suis en train de vous inviter. Alors, on y va? Alors, venez avec moi pour découvrir comment vos expressions feront briller votre français. Allez, on y va! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Sous-titrage ST' 501